E em acampamento de escoteiros, tá? Eu pego crianças de 10 anos e meio, 11 anos, até 14 e meio, 15 anos, e a gente vai pro meio do mato, umas 30 crianças de uma vez, e fiquem sabendo que essas mesmas crianças, que não lavam um copo dentro de casa, que nem tiram o copo do local, né? Pra pôr na pia, essas mesmas crianças vão pra lá. Carregam tralha pesada, pesada, é material que não acaba nunca mais, por quilômetros. Eles carregam o material deles, mochila, fogareiro, bujão de gás, a gente usa aqueles de 5 quilos, né? Que é menor, não o de 13, mas eles carregam, eles carregam, não é chefia não, chefia são os adultos, né? Eles carregam, tá? E eles vão pro meio do mato, vão cortar bambu com facão, tá? 10 anos e meio a 15 anos, eu tô falando. A partir dos 10 anos e meio, eles já fazem isso. Corta bambu, carrega, desfolha todo o bambu, né? Tira aqueles raminhos, aquelas folhinhas, monta a mesa com esses bambus e o sisal, monta banco, monta portal, monta mastro pra pôr a bandeira, montam as barracas, cozinham, limpam todo o local. E quando a gente vai embora, eles ainda deixam todo o local que a gente usou melhor do que a gente encontrou. São as mesmas crianças. Mas, chefe, Val, que macumba é essa? Que magia é essa que você inventou? Não fui eu que inventei, tá? Pra começo de história. E não é magia alguma. É só, só, aquilo que eu vivo falando aqui pra vocês. Mudança de olhar, mudança de postura do adulto, implica em mudança de resposta da criança ou do jovem. typos do adulto. Porque eu não ia me ouvir. Eu não ia me ouvir. Obrigado.